Hoje eu vou falar um pouco sobre a lei do descanso para o motorista profissional que dirige caminhão especificamente. Essa lei entrou em vigor em 2015 e ela veio regulamentar a atividade de motorista de caminhão profissional, certo? Essa lei diz o seguinte, no intervalo de 24 horas de trabalho, o motorista de caminhão tem que descansar pelo menos 11 horas. E essas 11 horas elas são facionadas, ou seja, a cada 5 horas e meia no volante, o motorista tem que parar meia hora para descansar. E ele tem que escolher um horário durante o dia para descansar 8 horas ininterruptas. E como é que a fiscalização consegue verificar se esse descanso foi atendido? Através do disco diagrama do cronotacógrafo. Por isso que é importante o motorista de caminhão profissional ficar atento sempre para trocar o disco diagrama quando este estiver vencido. Porque a fiscalização vai direto lá no tacógrafo verificar se ele está cumprindo a lei do descanso. E essa lei ela veio justamente para coibir o que acontecia muito nas estradas do Brasil, que motorista dirigindo várias horas sem descanso e isso causava diversos acidentes com motorista dormindo no volante. Esses motoristas, alguns deles faziam uso de arrebites, que a gente conhece como arrebites, são medicamentos que inibem o sono. E esses arrebites, eles faziam o efeito que o condutor do veículo passava horas e às vezes até dias dirigindo sem parar. E isso fazia com que muitas vezes dormisse no volante e causando acidentes gravíssimos, inclusive com muitas mortes. Por isso que é importante o motorista do caminhão ser consciente primeiro a cumprir a lei do descanso direitinho, ratificando mais uma vez a cada 5 horas e meia. Ele tem que para meia hora escolher um local adequado para meia hora para descansar e escolher um horário no dia de trabalho para descansar 8 horas de forma ininterrupta. E a fiscalização ela é muito intensa nesse sentido para coibir justamente que o motorista dirija além do que está previsto na lei e com isso cause fadiga e ele venha dormir no volante e causar acidente grave.